O inverno chegou adiantado e chegou com tudo. Que bom, né Valberto? Que lindo é você ver uma mulher bem vestida e olha, com uma vantagem aqui na Barres, pagando bem pouquinho. E a mulher fica muito bem vestida, com elegância e com economia. Pode vir pra Barres, conjuntos, lãzinha, alfaiataria, pode ser com saia, com calça, você vai precisar nesse inverno. Totalmente forrado, alfaiataria, esse conjunto sai R$ 79,90. Gente, não é brincadeira, alfaiataria, coisa assim muito legal, tanto de calça quanto de saia, R$ 79,90. Tem que aproveitar, olha a jaqueta, essa cor é a última moda, R$ 199,90, é couro, couro. A jaqueta é forrada, o acabamento é impecável, venha conferir de perto. Essas jaquetas, gente, é um estilo bem americano, é uma jaqueta impermeável, mas ao mesmo tempo quentinha, toda forrada. Tem capuz pra você, tem a golinha removível e tem esse outro modelo que também é bem interessante, qualquer uma quanto? R$ 49,90. R$ 49,90 é barreds, a gente tá falando de quem fabrica, de quem tem toda uma coleção completa com tricôs, twin set, você vai aproveitar. Tem ternos, tem blazer de lã, não é? Blazer de lã, esse é um achado, tá? Esse inverno é uma promoção, uma super promoção de inverno. Olha, você veja bem, um blazer como esse, alfaiataria, totalmente forrado, R$ 34,90. Não tem preço, acho que no mundo. Não, gente, R$ 34,90 é pra fechar com chave de ouro e você vai vir voando pra cá. E tem várias lojas em São Paulo, nos principais shoppings. E o telefone? 6-6-3-3-7-0, vem pra cá. Barreds.